Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a carreira de Tayroni Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta E vamos a o vídeo Hoje nós vamos falar sobre uma suposta ida de Tayroni para o sertanejo Em um futuro bem próximo e seguir os mesmos passos de Léo Magalhães Mas antes de eu falar para vocês como foi que eu levantei essa hipótese Vamos dar uma breve passagem pela carreira do cantor Nós sabemos que Tayroni começou no Arrocha no início dos anos 2000 Juntamente com Pablo Silvano Salles, Márcio Moreno, entre outros Eu costumo falar que essa época o que parece é que era uma das melhores épocas do Arrocha Porque todo mundo fala que essa época era muito boa E o que parece, o que nós vimos também é que essa época aí era muito bom o nosso gênero Já que Márcio Moreno naquela época foi considerado o rei do Arrocha E eu com certeza gostaria muito de ter vivido aquela época Mas como eu não vivi, eu dei uma breve pesquisada E logo mais eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre o início do Arrocha Para vocês todos que gostam Então, voltando ao assunto de Tayroni Como vocês sabem também, posso ser que algum de vocês não sabe Mas eu já trouxe um vídeo aqui no canal O ritmo de Tayroni, quem criou foi Dan Ventura, o criador da Arrochadeira E recentemente eu trouxe aqui no canal a história da Arrochadeira Para vocês verem como Tayroni e Arrochadeira estão interligados Quando eu trouxe a história da Arrochadeira Eu dei uma grande pesquisada e soube que O pai de Dan Ventura era um cara que criava vários ritmos aí Para vários cantores criavam não Porque até hoje ele cria Tayroni procurou o pai de Dan para ele criar o ritmo Para ele que iria gravar um CD E o pai de Dan naquela época meio que estava muito ocupado E pediu para Dan Ventura criar esse ritmo para Tayroni Já que Dan Ventura era programador de teclado Aí quando o Dan Ventura criou esse ritmo para Tayroni O ritmo saiu bom demais, tão bom Que ele acabou modificando ali Introduzindo alguns elementos do pagode baiano Como as coisas E da partida ali surgia a Arrochadeira Mas esse vídeo eu já trouxe aqui no canal E vocês podem estar pesquisando Também vou deixar o link aqui na descrição Para vocês irem lá e passar E como eu estava falando sobre a carreira de Tayroni Ali nos anos 2000 ele começou Começou pequeno por sinal Entre os grandes porque já tinha Macho Moreno Tinha a banda Asas Livres Já tinha diversos outros cantores E ali o Arrochade começou a tomar uma grande repercussão Não só na Bahia mas em todo o Nordeste E Tayroni no meio dos gigantes Virou gigante também E hoje é impossível você chegar em algum lugar E falar de cantores baiano E não citar o nome de Tayroni Já que ele é um dos grandes nomes do Arrochade Juntamente com Pablo e Silvano Salles E não sei o que vocês sabem Mas anteriormente o nome de Tayroni Se chamava Tayroni Cigano Em homenagem a sua origem Já que ele é cigano E com o tempo Tayroni foi lá E tirou o cigano para só se chamar Tayroni E não mudou muito Já que o seu nome é muito forte no mercado O nome Tayroni era muito mais forte Que o Tayroni E a galera acabou que não Não sentiu muito aí Essa mudança e continuou ainda Curtindo muito mais o som dele Tá aí uma grande coincidência Que eu tirei para poder mostrar Isso aqui para vocês Na mudança de nome de Tayroni Cigano para Tayroni Ele estava prevendo ali Que no futuro ele poderia ir Para um sertanejo universitário E as coincidências não param por aí Eu selecionei Uma música de Tayroni No início de sua carreira E uma música nos dias atuais Para vocês verem A diferença muito grande Vamos ver logo aqui Uma música logo do seu primeiro CD Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Aí você também pode estar falando Emerson Mas vocês sabem Que todos os cantores de Arrocha Evoluíram muito E a galera deixou aquele teclado raiz Introduzindo mais algumas coisas Ou seja A galera deixou o Arrocha raiz E colocaram banda Porque o Arrocha naquela época Era muito mais fácil De você contratar um cantor De Arrochas contratantes Porque praticamente Só era o cantor E o tecladista Como é Arrochadeira Ainda hoje Arrochadeira só é o cantor E o tecladista Percursionista Pronto ali Já é uma banda completa Mas hoje O Arrocha mudou muito E praticamente É uma banda todinha Então Tayroni Hoje tem banda Então como eu estava falando anteriormente Eu deixei a música dele Do seu primeiro CD E agora eu vou deixar Uma música dele Dos dias atuais Vamos ver Pois é rapaziada Como vocês viram aí O ritmo vem mudando Constantemente E essa aí Foi uma hipótese Que eu levantei Que Tayroni Supostamente Em um futuro Bem próximo Ele pode estar indo Para o sertanejo E como eu falei No iniciozinho do vídeo Tayroni quer seguir Os mesmos passos De Léo Magalhães Mas por que Emerson Você está falando isso Como vocês sabem também Eu não sei que alguns De vocês sabem Outros sabem Léo Magalhães Antigamente Ali no ano de 2006 2008 Se eu não me engano Muito bem Agora também Eu posso estar trazendo O vídeo para vocês É só vocês pedirem Aí nos comentários Na época em que o Arrocha Estava no auge Mesmo vivendo um ótimo momento Léo Magalhães Também surgiu no Arrocha E por sinal Fez um grande sucesso E se vocês for analisar Léo Magalhães Na Bahia Ele é muito fortíssimo É por isso Que ele é forte Porque ele já cantou A Rocha lá na Bahia E ficou bastante conhecido Então agora Eu vou dar Uma analisada Em uma música De Tayroni Nos dias atuais E uma música De Léo Magalhães Também nos dias atuais Para vocês verem A coincidência dos dois E que praticamente Não muda Quase nada Vamos ver Pois é Como vocês viram aí Não mudou Praticamente Quase nada Dos dois O ritmo dos dois São muito parecidos Aí que eu levantei A outra hipótese Já que Léo Magalhães Com esse ritmo dele Ele é sertanejo E Tayroni Com esse ritmo dele Ele é a Rocha Quem sabe Que daqui a alguns anos Ou alguns meses Tayroni não pode Estar aí Mudando de a Rocha Para o sertanejo Para isso acontecer Para Tayroni Ir para o sertanejo Eu costumo falar Só basta poucas coisas É as pessoas Aceitarem E falar Que ele é sertanejo E outras pessoas Também começarem Outras pessoas não Os sites Que divulgam as músicas Começar a colocar O CD dele Em ritmo de sertanejo Na minha concepção Só basta isso Mas isso Só é hipótese De um simples Youtuber Mas eu gostaria Também de ver A sua opinião Sobre esse caso Você acha Que Tayroni Está indo Para o lado Sertanejo Ou é Léo Magalhães Que está vindo Para o lado Do a Rocha Ou outra hipótese Muito importante Que eu tenho aqui Para mostrar para vocês Mas antes de eu mostrar Essa hipótese Eu vou logo pedindo Para você Se você assistiu o vídeo Até aqui E está gostando Do conteúdo do canal Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Também Ative o sininho De notificações Porque assim Você vai estar Nos ajudando E vai estar Nos emotivando Para nós Trazer mais Esse tipo de conteúdo Aqui para o canal Outra hipótese Que eu tenho Muito grande aqui E que várias pessoas Também tem É que ultimamente Essa hipótese Cara Essa hipótese Eu costumo dizer Que é muito boa Eu quero ver Seu comentário Nessa hipótese Que eu vou levantar aqui Você acha Que é o Arrocha Que está indo Para o lado do sertanejo Ou é o sertanejo De alguns tempos Para cá Está vindo Para o lado do Arrocha E colocaram Sertanejo Universitário Em vez de colocar Arrocha Universitário Para não desmerecer O gênero deles O que você acha? Comente aqui embaixo Na minha concepção De um tempo De um tempo Para cá O sertanejo Vem migrando Muito para o lado Do Arrocha E eles colocaram Sertanejo Universitário Para não colocar Arrocha Universitário Para não desmerecer O gênero deles Está mais que nítido Tudo isso Se você for analisar Ultimamente Tem alguns cantores Do sertanejo Que está puxando Muito para o lado Do Arrocha Mas isso Como eu falei É só uma opinião De um simples Youtube O vídeo vai ficando Por aqui E fica essa reflexão No ar E eu quero ver A sua resposta Aqui no comentário Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo Tchau